Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana e nesse vídeo eu vou esclarecer para vocês algumas dúvidas sobre o novo queridinho do momento, o produto SB2 Turbo. Vou te contar aqui nesse vídeo se o SB2 Turbo é bom e se ele realmente é tudo isso que as pessoas têm falado. O primeiro ponto que quero trazer aqui nesse vídeo é um alerta muito importante sobre o SB2 Turbo. Tome cuidado com o site que você vai comprar o produto se você decidir pela compra dele, porque infelizmente tem pessoas comercializando o SB2 Turbo de forma indevida. Muito provavelmente você vai ver esse produto sendo vendido em lojas como Americanas, Mercado Livre, OLX e pode ser que comprando nessas lojas, você adquira um produto não original. Hoje a forma mais segura de comprar o SB2 Turbo é através do site oficial e para te ajudar, deixei o link do site oficial logo abaixo, na descrição desse vídeo. Como o SB2 Turbo vai mudar a sua vida? A fórmula avançada em cápsulas do SB2 Turbo enriquecida com os ativos principais tem uma alta potência para fazer qualquer pessoa, independente do peso, atingir o emagrecimento saudável. Ideal para quem já tentou várias formas diferentes e se frustrou ao não conseguir emagrecer, nem com academia, nem com dietas ou remédios. O SB2 Turbo é um emagrecedor de alta concentração com uma composição de ingredientes 100% naturais. SB2 tem como função criar uma gelatina irmã, que através de suas fibras, permite sugar impurezas e camadas de gordura para dentro, expulsando do corpo a gordura através da respiração, fezes e urina. Ele acelera o metabolismo, diminui o apetite, regula o intestino, reduz o inchaço. Para que o produto funcione corretamente é importante que você utilize todos os dias, porque para que ele faça efeito, o tratamento precisa ser contínuo. A forma correta de utilizar é ingerir duas cápsulas ao dia pela manhã. O pote contém 60 cápsulas que têm duração total de um mês. Grande parte das pessoas já começam a ver resultados nas primeiras semanas de utilização, mas isso vai ser muito individual, por isso é importante você testar e sentir como a fórmula vai agir no seu organismo. De acordo com o fabricante, para você obter o máximo de resultados com o produto é importante usar por pelo menos 3 meses seguidos, mas como mencionei, antes disso muitas pessoas já têm visto resultados incríveis com a utilização do produto. Super importante também te informar aqui nesse vídeo que o SB2 Turbo tem uma garantia de 30 dias fornecida pelo próprio fabricante. Ou seja, você pode testar o produto e se não ficar satisfeito com os resultados, o fabricante devolve o seu dinheiro. Assim você consegue testar o produto para sentir se ele vai fazer tanto efeito para você quanto tem feito para outras pessoas. É legal mencionar também que o não possui efeitos colaterais, já que sua fórmula é 100% natural e que sua utilização é super segura. Não esqueça de utilizar o produto corretamente e também de se atentar ao site que for comprar ele. Lembrando que o SB2 Turbo é apenas comercializado de forma segura no site oficial que deixei embaixo desse vídeo.